Várias partes o meu corpo tem cabeça, boca, pé e pernas também Algumas partes ficam bem escondidinhas e uma delas fica embaixo da minha barriguinha Nelas ninguém pode tocar não, se não tiver a minha permissão Se desobedecer e nelas tocar, eu vou correndo pra mamãe contar Se não resolver, eu tenho que pensar quem é a pessoa que pode me ajudar Titia, vovó, professor, o irmão, um deles terão a solução Nisso e naquilo ninguém pode mexer, nisso e naquilo eu tenho que proteger Nisso e naquilo ninguém pode tocar não, porque eu sou corajoso e não aceito não Tchau Tchau